A Ford realizou de forma inédita no segmento de caminhões a apresentação em São Paulo do novo cargo extra pesado, simultaneamente ao lançamento desse produto na Turquia. Fruto de desenvolvimento conjunto do Brasil e da Europa, o novo cargo extra pesado é o primeiro caminhão global da Ford que inicia um novo capítulo em sua história de liderança e tradição nos veículos comerciais. O cargo extra pesado chegará ainda este ano ao país, inaugurando a participação da Ford no segmento mais competitivo do mercado. Esse novo caminhão também vai completar o portfólio da Ford no Brasil. Este produto, em configurações muito competitivas, em breve estará sendo oferecido no mercado brasileiro e para outros países da América do Sul. É a resposta da Ford àqueles clientes que nos pediam tanto para que tivéssemos uma linha mais completa. Hoje vamos desde a Ford Transit até o nosso caminhão 1933 e muito em breve esse representante, com sangue Ford, com coração Ford, vai estar aí sendo apresentado para todos os nossos clientes. O novo cargo extra pesado nasceu do trabalho intenso dos times de design e engenharia da Ford no Brasil e da Ford Otossan na Turquia, uma estratégia do compromisso Ford Go Further, onde podemos ir mais longe. O objetivo em comum foi criar um produto de classe mundial com ótimo custo operacional. Coube ao Centro de Design da Ford em Camassari, na Bahia, aplicar o conceito de design kinetic dos automóveis pela primeira vez em um caminhão pesado, liderando o desenvolvimento visual desse produto. Ele terá um novo conjunto motriz, desenvolvido para proporcionar máximo desempenho, economia de combustível e eficiência operacional no segmento de grande porte, com capacidade para até 56 toneladas. Para entregar esses atributos, o novo caminhão superou todos os desafios do campo de provas da Ford em Tatuí, o único do gênero na América do Sul equipado com laboratórios e pistas especiais para o desenvolvimento e testes de veículos comerciais. O novo modelo também foi colocado à prova rodando milhares de quilômetros pelas rodovias da América do Sul. Com a tradição de mais de 50 anos de presença no Brasil, a Ford está preparada para oferecer mais um produto configurado para atender as reais necessidades dos clientes. Os extra pesados hoje, eles representam cerca de um quarto de todo o mercado de caminhões. Então não tinha com a Ford uma empresa com esse tamanho aqui, com esse sucesso em caminhões, não está nesse segmento. Embora seja um segmento muito específico e que precisa de grande desenvolvimento como nós estamos fazendo agora. A Ford Caminhões tem uma longa história, com mais de 2 milhões de veículos comerciais produzidos no Brasil. Por isso podemos dizer que a gente tem estrada. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL